E nessa sexta-feira, ao abrirmos o jogo, nós tivemos um evento surpresa não anunciado na nossa digitalização, que é o coletor de Natal. Então vamos conferir como que funciona esse evento neste vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NXX Awakening e bora conferir. Então você pode clicar aqui no evento, né, pra ele encaminhar você também para a página do evento. Só que aqui eu não vou por aqui, porque é mais chato. Também tem aqui na página do Face, eles postaram e tem do aplicativo da GT e você pode ir pelo aplicativo da GT, que é onde eu vou fazer a apresentação do evento aqui pra vocês, pra vocês acompanharem aí também fazendo o seu aplicativo da GT, tá? Pra quem não sabe, é só baixar o aplicativo app GT, que aí você terá o aplicativo da GT, tá certo? E no seu celular, igual tá aqui ó, aplicativo GT Arcade, todos os aplicativos meus, beleza? Então vamos lá. Aparecer no banner dele aqui, você vai clicar, ele vai pedir, caso você esteja utilizando no PC, vai pedir pra você utilizar a tela, né, horizontal, vertical, sei lá, alterar a tela, agora esqueci. Senão ele não vai aparecer aí pra você e você vai no seu emulador e clica aqui. Eu tô usando o Bluestacks, é só apertar essa opção aqui que ele vai girar. Então ele tem uma musiquinha nova, então vamos tirar a musiquinha chata aqui que nós temos de sempre e vamos uma outra musiquinha chata, né, agora vai ser a musiquinha chata de Natal. Inicialmente, ele vai tá tudo em chinês, japonês, você clica aqui no Globo e vai ter as opções de linguagem pra você traduzir. Então colocamos aí o português PT-BR pra jogar já traduzido, beleza? Então aqui tem a opção de selecionar a música, né, selecionar um personagem, eu já tô conectado aqui, né, mas selecionar a minha conta. Então eu vou escolher o jogo que eu gostaria de receber, as recompensas, então é Sangseya Awakening. Tem dois Sangseya aqui, eu não sei porquê. Espero que não pegue o errado, obviamente. Mas se eu pegar o errado, possivelmente não vai aparecer aqui o seu nickname, né? Então aqui tá o meu nickname certinho, estou no correto. Se tiver no errado, provavelmente não vai aparecer aqui e caso você tem mais de uma conta em servidores diferentes, esse é o momento pra você escolher qual conta que será beneficiada, tá? Então confirmando aqui. Então resgatar recompensas, colocar na mochila. Então essa aqui é as recompensas, eu não sei o que que é, mas é um baú de alguns itens aleatórios. Não sei se é coisa de Vontax Estelar e Cosmos, né, aqui tá o R, né, a gente sabe que nem o R tem aqui no Global. Vou colocar na minha mochila. Então clicando no ponto de interrogação, você poderá conferir as regras. Aqui eles falam, né, a data do evento, dia 23 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Aqui eles falam sobre conectar e os horários, né, do Reset aqui, meia-noite, o TC mais 8, tá, diariamente. Também falo que você poderá ter duas tentativas do minigame aqui pra conseguir recompensas do minigame pra a sua conta e poderá adquirir três tentativas de minigame adicionais compartilhando também esse evento em redes sociais. Aqui eles falam também que a recompensa vai ser chegar pra você em até 24 horas após o resgate e terá recompensas individuais por pontos, tá vendo, ó, faça 300 pontos, 600 pontos, 900 pontos e também vai ter recompensas por servidor. Ó, então vamos jogar agora e depois eu faço informações adicionais pra vocês. Eu tenho as tentativas aqui duas e eles falaram que tem a opção de compartilhar. E você pode compartilhar nas três. Então vamos compartilhar aqui. Então abro e fecho. Então vamos fazer isso aqui pras outras também. E se tentar compartilhar mais alguma vez, né, acredito que não vai receber mais nenhuma recompensa, limite de ar atingido. Beleza, então você pode ter cinco tentativas diariamente, tá certo? Então vamos brincar aqui um pouquinho com o minigame, dá uma conferida na minha sorte. Toque na tela para ajudar o Papai Noa a se mover e a desviar dos obstáculos. Então vamos lá. E esse aí é o minigame, ó. A gente tem que pegar aqui, ó, os presentinhos, né? Então, beleza. Ó, super difícil o minigame, como vocês podem ver. Ó, a impressão minha é ouvir uma coisa ali brilhando roxo. Ah, errei. Parabéns pra mim, foi muito bom ali. Eu vi que tem que ter 300 pontos, ó. Como eu vou pegar esse daqui? Ah, ali que vou bem... Ah, vou ter pegado, hein, gente. Pegou lá, pegou. Ó, eu não tô tão mal aqui não, hein. Ó, vamos lá. Ó, eu tô ainda na minha... Agora... Eu sou noobzinho aqui, tá, gente? Sou noobzinho. A primeira vez que eu jogo, olha o presente, olha o presente. Perdemos o presente ali. Vida segue, supera. Ô, o que que é isso, hein, cara? Olha só quanta habilidade que eu tenho aqui, ó. Ó, só na habilidade. Vamos ver, será que eu vou pegar todas as recompensas já de primeiro? Tá ficando mais rápido, hein, galera. Tá ficando mais rápido. Já tô ficando tonto aqui. Cadê meu óculos que eu não tenho mais? Vamos lá, cachorro late. É, foi. Só pra... Ok. Então tem a opção de jogar novamente, compartilhar. Vamos ver se compartilhar aqui eu vou ganhar alguma coisa a mais. Eu acredito que não. Né, já deu aqui o spoiler já. Foi bem, tô bem longo, né? 560 pontos. Vamos ver o que que eu consegui aqui com os 560 pontos. Aqui também tem as regrinhas. Vamos ver se tem alguma coisa de interessante pra comentar aqui. Aqui tá falando que nas caixas de... Que a gente pega, né, nas fases. Você poderá receber efeitos. E poderíamos receber até dois efeitos. Então eu, nessa jogatina, eu peguei aqui um desse docinho, né? Um açúcar, se eu não me engano. Que é e... Vamos ver como é que vai ser as recompensas desses efeitos aqui, né? Que atualmente eu não sei o que que é. Eu acredito que pra pegar aqui o... Alguma recompensa adicional você vai ter que achar todos os efeitos, né? Eu só tenho um aqui. Então você vai jogando e vai poder pegar até dois efeitos por dia. Como são cinco itens. Isso quer dizer que a cada três dias você vai completar todos esses efeitos. E clicar aqui em combinar e receber uma recompensa adicional. Que tá aqui até na regrinha, ó. Obtendo pontos suficientes em um jogo, você pode resgatar uma recompensa de marco. Que eu acredito que seja a recompensa de completar todos os efeitos. Então aqui eles estão falando sobre as recompensas. Então dá pra você pegar até três pacotes. Juntando todos os presentes, tá? Que você coleta nas fases. Então você iterou lá cinco, coletou o primeiro presente. E você pode fazer isso. Coletar mais cinco até duas vezes, né? Fechando aí quinze, né? Três de cada item. E assim você pega três pacotes. Depois não dá pra você pegar mais. Ok? E se a gente consegue pegar a cada dois por dia. Então seria aí a cada três dias nós conseguimos pegar um desses pacotes. Eu vou jogar mais duas vezes aqui, né? Como é um pouquinho demorado. Vamos só verificar aí como que vai ser a minha recompensa. Então deixa eu dar uma pulada aqui. Dar uma acelerada aí pra vocês verem como é que foi a minha jogatina. Se vocês quiserem ver em câmera normal, é só desacelerar o vídeo aí no YouTube. Porque agora eu vou ficar mundinho e acelerar aí pra vocês. 800 pontinhos, hein? 990, hein? Pô, acho que foi bem agora, hein? Tem uns bait, né? Que ele lança os presentes, assim, que tá nos lugares desse maior nada a ver pra você pegar. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu já consegui mais um, um ursinho, né? Então você consegue pegar até dois. É RNG pra você dropar, né? Os presentes aí. Então nessas três eu consegui dropar aqui os dois. Então a meta é você pegar aí diariamente dois pra combinar. E aí você ganha um pacote extra, tá certo? Aqui também eu já consegui pegar todas as recompensas. A lista de recompensas do EV está atualizada à meia-noite. Então vamos lá resgatar aqui. Ó, aqui eu ganhei diamante. Vou colocar na mochila. Aqui faço 600 pontos. Ah, entendi. Aqui, pelo que parece... É, eu tenho que jogar e eu vou gastando meus pontos aqui, né? Vamos ver. Ó, eu ganhei de novo. Ah, não. É, você pega todas as recompensas, enfim, e vai pra mochila. Você vai indo aqui em mochila, ó. Vai mostrar todas as recompensas que você já recebeu. Só que eles não falam qual que são as recompensas, né? Eles colocaram o nome. Pacote extra, nova, praça. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Então você vai ter... O que você vai ter que fazer aqui, né? Que é a primeira vez que eu tô jogando, eu tô passando pra vocês. Vocês vão jogar. Tem duas tentativas diárias. Mais três compartilhando, né? Então você vai compartilhar. Você vai coletar aí. Tenta coletar pelo menos dois desses bichinhos aqui, desses negócios. Qual que... Ah, esses presentes aqui. Qual o pacote que vai receber? Não sabemos. Pra quem jogar hoje, sábado e domingo, vai descobrir aí no domingo. Beleza? Já que dá pra resgatar a primeira aí a cada três dias que seria aí no domingo. É... Essa daqui é tipo pro servidor. Eu ainda não estou conseguindo pegar. Mas em algum momento a gente vai conseguir pegar esses três pacotes aqui pelo servidor também. Tá certo? Não... Fica ligado. Até o dia 31 de dezembro eu acredito que hoje é o primeiro dia. Já estamos aí já com mais de 20% da meta batida. Tá ok? E agora, depois, eu tive o meu primeiro login. Vai ter aqui as suas missões diárias. De você coletar aqui as recompensas. Ainda dá pra juntar mais pontos. Você precisaria aqui de ter 900 mais 900. Vai dar 1.800 pontos mais 1.200. 3.000 pontos. Você vai precisar de 3.000 pontos diários para conseguir pegar todos esses balzinhos aqui. Tá? Que eu vou ver se a gente vai receber as recompensas no meu e-mail. Tá certo? E aí na minha mochila eu mostro aí todas as recompensas que você já recebeu. E no aqui, ó. Eu já recebi as recompensas. Esse aqui é o do login. Né? Traduzindo aqui pra vocês. Vai vir aí... Cosmo SS. Né? Você pode obter um dos Cosmos. Então vai ser aleatório. Aqui nós vamos receber pedra de despertar média. Pedra divina do sétimo sentido. E XP. E aqui vamos ter ouro e vigor. Vigor 60. Então, interessante. Aqui que é o treinó. A gente vai ganhar 100 diamantes. 200 diamantes. Vamos resgatar tudo? Será que é isso mesmo, galera? Deixa eu resgatar aqui que a gente vai conferir isso agora. Vamos lá, vamos lá. Porque se for isso aí, diamante. Não vai dar diamante demais aqui pra gente. Parou de resgatar. Fiu, hein? Beleza. Deu certinho aqui. Vamos lá no inventário agora. Então, antes de abrir, galera. Não esqueça de deixar aquela moral com seu like. Pô, sua inscrição. E se você compartilhar aí o vídeo, tá? Pra outros jogadores. Porque é recompensa que a gente tá recebendo aí. Porque essa semana veio bem mé. E isso aqui vai dar um plus aí nessa semana. Então deixa eu procurar aqui as recompensas. Que é o diamante, ó. Ah, é fragmento de Libra Azul. Então, se isso aqui é fragmento de Libra Azul, a gente pode conseguir... Né? Se for diariamente aí, até 10 fragmentos. Não, 3, 4, 5, 6. Seis fragmentos de Libra Azul por dia. Mas eu ainda posso coletar mais aqui, ó. Enfim. Né? Esse aí foi o... Dá pra coletar fragmento... Bom, não sei se vai ser recompensas diárias. Isso aí, como eu estou gravando na... Na sexta, não sei. Se vai ser as mesmas recompensas aí no sábado. Mas, aparentemente, pode ser fragmentos de Libra Azul diariamente. Então, ó. Isso aí é muito bom pra que vocês estão ligados, né? Free to Play sempre tá querendo mais aí fragmentos de Libra Azul pra opar seus personagens. Agora, o outro pacote. Eu não sei qual que era o outro pacote. Né? Do... Do desenho. Agora eu esqueci qual que era o desenho do outro pacote aqui. Mas, é isso. Era XP, essas coisas. Então, é um evento aí. Legal, gostosinho. Tem um desafio pra gente fazer. E, se você já estava sabendo desse evento, comenta aí se ficou faltando alguma coisa. Deixe aí nos comentários. Qualquer coisa, deixe aí no comentário fixado também. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. O evento dura aí até dia 31. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho